Tudo bom meus queridos, como é que vocês estão? Wagner falando aqui com vocês. O vídeo de hoje é um review sobre esse carinha aqui, o nosso Galaxy Buds Pro, tá? Então é um produto produzido aí pela Samsung, tá? Eu já resolvi recém fazer agora o nosso review, porque eu já tô aí com ele faz quase um ano, então posso trazer todas as impressões pra vocês. Quando fiz a compra dele, tá? Tinha várias cores, né? No preto, né? No violeta, que é essa cor bonitona aqui pra vocês, tá? Então, ó, a caixinha e o fone é muito bem acabado. Lembrando, é um produto que vem aí com uma assinatura da nossa AKG, tá? Então olha aqui a qualidade do produto, tá? Deixa ele abertinho aqui em cima pra vocês verem, tá? Dentro da caixinha dele, ele vem com as tampinhas, tá? Então essas tampinhas aqui, ó, tá? Que é pra questão do ouvido, né? Por questão da supressão do rido que nós temos mecânica aqui na parte externa, né? Então dependendo do ouvido de vocês, tu vai lá e troca a tampinha, tá? E vem um cabinho pra carregamento. Lembrando, essa versão do Galaxy Buds Pro, ela é a prova d'água, tá? Então tem todas as especificações ali. E lembrando também, ele vem com cancelamento de ruído ativo, tá? Então é uma experiência trazida pela AKG. Então é assinado, como eu falei, pela AKG, que é a questão do som de estúdio nesse produto, né? E sem contar que eles chamam ali do áudio 360, né? Eu, sinceramente, não gosto muito do áudio 360 trazido por eles, tá? Mas essa melhoria no áudio é trazida principalmente por três microfones, que também trazem o nosso controle de ruído e a supressão de ruído, né? Então assim, ó, ele dura bastante mesmo a bateria. Eu posso dizer pra vocês porque ele já me acompanha há bastante tempo, então eu uso diariamente no trabalho, tá? Assim, ó, a autonomia dele é muito, muito grande, mas a gente já fala mais alguns detalhezinhos dele pra vocês. Então, pessoal, continuando nosso review aqui, tá? Tô com ele aqui na mão, agora ativei minha câmera pra mostrar pra vocês, tá? Então é a nossa caixinha aqui, nosso Galaxy Buds Pro, tá? Como eu falei pra vocês, na cor preta, violeta e prata, tá? Eu gostei bastante dessa cor violeta, tá? Quando eu comprei ele, eu paguei ele R$920,00, se eu não me engano, eu comprei ali na Kabum, tá? Então ele é bem simples o uso, tá? Ele tem um encaixe aqui na caixinha. O ruim é que conectar, se vocês podem tentar conectar ele ao contrário na caixinha, tá? Ó, ele conecta, tá? Então ele fica aqui, ó, deixa eu pegar mais perto da câmera, ó, ele fica ao contrário. Mas na hora de fechar, não fecha e não carrega, né? Então tem que colocar o lado direito no direito, o lado esquerdo no lado esquerdo, tá? A autonomia dele é bem grande, já mostro pra vocês a questão da autonomia dele, tá? Aqui quando a gente coloca ele no ouvido, ele tem um encaixe aqui, ó. Fica bem legal o encaixezinho dele no ouvido. Lado direito, lado esquerdo, né? A própria... Direito, né? Esquerdo, né? A própria borrachinha dele traz já uma questão de diminuição do ruído, tá? E o software dele auxilia mais ainda. No finalzinho do vídeo eu mostro um pouquinho do software dele pra vocês. Que agora nós temos pra quem quiser usar aqui dentro do Windows, tá? No celular, vocês podem instalar o app dele e fazer vários controles. Só que antes a gente não tinha no Windows, né? Eu usava bastante no celular, no tablet também. Então, o próprio celular da Samsung, tablet da Samsung, nem se fala a qualidade que ele traz, o som, né? Principalmente pra quem usa a Samsung, nós temos aqui, ó, o Dolby Atomos, tá? Dentro do próprio celular, né? Essa configuração de um áudio com melhoria, né? Então, ele traz essa melhoria ainda mais rebuscada pro produto, né? Então, óbvio, né? Samsung é Samsung, né? Tá? Então, são algumas ligações que ele tem ali, certo? Apesar de parecer que ele vai, que tu vai balançar, sim, vai cair, não cai, tá? Ao balançar. Só que, óbvio, no final de um dia, lá depois de 8, 10 horas de uso, cansa, né? Então, dá uma cansada no ouvido, mas é questão de hábito, né? Então, o que eu posso mostrar um pouquinho, falar um pouquinho mais ali pra vocês? É um produto com uma qualidade acima, né? Principal causa disso é a questão do ruído, né? Então, é literalmente o cancelamento do ruído que ele proporciona, tá? Tentando em ambientes, realmente o cancelamento do ruído é bom, tá? Eu trabalho aqui no meu escritório, as pessoas podem estar falando aqui na minha sala, tá? E eu, literalmente, eu não escuto as pessoas, tá? Até se tu tiver uma pessoa do teu lado, ela estiver falando algum ruído, ele vai ter uma supressão bem legal do ruído. Principalmente por causa desses três microfones, né? Então, essa questão do ruído ativo, tem, como eu falei pra vocês, tem a questão da borrachinha pra fazer a vedação, mais o software, né? Com as nossas três baterias, né? E o legal é essa parte aqui, ó, da diferença dele, né? Então, ele tem essa abertura, como eu mostro na imagem pra vocês, de uma ventilação, que é essa aberturinha aqui, ó, tá? Então, nós temos essa abertura aqui, tá? Aqui do lado dele, a gente tem a outra aberturinha aqui, tá? Então, são aberturas que proporcionam essa questão da ventilação e também pra questão da oclusão, tá? Então, o acolhado do áudio fica bem... Como é que posso dizer? Fica bem melhor que outros fones que eu já usei. Já tive outros fones com... Tive um outro fone com supressão de ruído, mas nem se compara ao Buds Pro. Sem contar com o woofer de 11 milímetros, né? Então, ele tem driver duplo, então é melhor que o antecessor dele, né? E também o tweeter de 6,5 milímetros com baixa distorção. Esse é o principal diferencial do produto, né? É que se a gente for ver nas especificações, ele pesa aí 6,3 gramas. Trabalha com Bluetooth 5.0, tá? Até não sei porque tem tanta estrela baixa aqui que eu gosto da qualidade dele. Então, vem com uma qualidade bem superior. Eu sou ativo ali, né? E um ponto importante que as pessoas sempre perguntam, né? A questão de Android, tá? É aconselhado acima da versão 7 do Android, tá? E espaço de 1.5 giga para o software, se tu for instalar. Não é necessário a instalação do software. Lembrando, é uma bateria não removível, tá? Horas, 5 horas, tá? Ali, com uso padrão, tá? Em chamada 4 horas, tá? Mas assim, ó... Assim, ó... O tempo dele é bem grande que usa, tá? Dá muito mais. O meu, pelo menos, ali, tu soma ali, tá? Dá bem mais do que essas 4 horas de uso. Tanto é que no uso intensivo aqui, eu trabalho, pra quem não sabe, como Scrum Master, tá? Então, eu tenho reunião de manhã, eu tenho reunião de tarde, tá? Então, normalmente, assim, ó... Com a basezinha aqui, ó... Eu posso passar a manhã inteira, tranquilamente, às 4 horas da manhã, em reunião ali, com... A supressão de ruído eu não deixo totalmente ativo, porque eu gosto de ter um pouco de ruído até da casa, da parte de fora, né? Pra gente não se sentir também só imerso em tudo, né? Com o cancelamento de ruído ativo, fica às 4 horas. Seu desativo aumenta bastante esse tempo, tá? Usando aí, ó... De manhã, dá tranquilamente a bateria pra manhã e parte da tarde. Coloquei na base, voltou a carregar, tá? O carregamento dele é tipo C e também sem fio. Então, tu só coloca ali a outra basezinha sem fio, tá? E carrega. Não vem base com ele, vem só o cabinho para carregamento dele, ok? Pessoal, lembrando que ele é um produto com uma qualidade um tanto quanto grande, né? Até deixa eu mostrar aqui pra vocês o aplicativozinho, tá? Ele vai pedir pra conectar no meu computador, tá? Deixa eu colocar o meu... Ativar o meu Bluetooth aqui no computador. Lembrando que eu tô usando aqui no desktop, tá? Então, não tá o Bluetooth ativo. Então, usa um adaptadorzinho, tá? Que é, inclusive, da Ugreen. Fazer a conexão dele aqui. Deixa eu colocar ele ali, tá? Fazer a conexão e adicionar ele no Bluetooth, tá? Deixa eu carregar ele aqui, tá? Deixa eu colocar no ouvido ele pra poder fazer essa ativação. Fica segurando um tempo o fone, tá? Que daí ele começa a ativar para o pareamento. Tá? Deixa eu ver ali, ó. Tá? Deixa eu segurar aqui, ó. Ele dá um barulhinho. Que daí começa depois a ativar para o pareamento. Aqui, né? Deixa eu dar um conectar, tá? Tava dando um problema, tava querendo conectar e fazer o pareamento porque ele tava conectado no notebook, tá? Então, lembrando, se tem um notebook, tá? Ou então, tem aí uma placa-mãe com Bluetooth já direto nela. É muito mais fácil que usar um adaptador, né? Como eu tô usando um adaptador, eu tive que desconectar do notebook pra poder deixar ele em modo de procura, né? Pra ele poder ativar aqui, né? Então, foi um tanto quanto chatinho ali por parte do Windows, né? Vamos dar um iniciar aqui, tá? Pra voltar pro nosso aplicativo, tá? Vamos dar um conectar aqui. Ele procura o nosso dispositivo e tá acabando de fazer o nosso pareamento Windows, tá? Lembrando, a primeira vez sempre é demorado, tá? Pra vocês fazerem o pareamento dentro do Windows de vocês. Ó, a galera já achou, tá? Vamos dar um avançar. Beleza, então aqui tá carinha. Até posso dar um fechar aqui, tá? O que que ele tá ali, ó? Cancelamento de ruído ativo, tá? Você pode fazer aquele controle por ele. Então, esse aplicativo é igualzinho do celular, tá? Vocês podem fazer os mesmos controles. Ó, desativado, tá? Então, tu já tá escutando toda a questão do ambiente, né? E som ambiente, que parece que ele faz aquele... Aumenta um monte o som do ambiente, né? E que tu pode controlar baixo, tá? Médio, alto ou extra, alto, tá? Que daí tu escuta todos os ruídos do teu ambiente, tá? É a mesma coisa que o cancelamento do ruído, tá? Alto ou cancelamento do ruído baixo. Aí vai com vocês. E ativar ou desativar a detecção de voz. Que é quando alguém fala com vocês, ele desativa o cancelamento do ruído, tá? E daí tu começa a escutar a pessoa, tá? E também a questão dos toques aqui. Pra ativar ou desativar. Mander pressionado. Pra escolher o que tu faz, tá? Ó, alterar entre ativar o cancelamento do ruído ou não, tá? Ou então usar pra diminuir ou aumentar volume. O aplicativo de música. Aí nós temos o equalizador também, tá? Então tem todas as opções. As mesmas opções que nós temos lá no nosso celular. Então até mostrar aqui pra vocês, tá? É o aplicativo que nós pegamos ali do Buds, tá? Que pega pelo Galaxy Wearables, né? Ó, deixa eu só cancelar. Então aqui, ó. É o nosso mesmo aplicativo, tá? Só não vou ativar aqui, senão ele vai jogar meu fone pra lá, tá? Como eu disse pra vocês, ele é um produto com uma qualidade bem alta, tá? Eu gosto bastante dele. Aqui, ó. Tô desativando ele. Colocando na caixinha aí. Fechando a caixinha, ó. Ele perdeu a conexão do meu Windows, tá? Lembrando que eu tô com o Windows 11, tá? Se vocês usarem notebook que não tenha um adaptador Bluetooth, a conexão é instantânea. Eu sei porque eu utilizei durante meses aí na empresa, tá? Então eu utilizei diariamente, tá? Então eu posso trazer isso pra vocês. Abre a caixinha ali, tá? Coloca um fone no ouvido, tá? Olhem só, ó. Ele já fez a conexão aqui pro nosso Windows, tá? Então simplesmente, ó. Já fez a conexão. Isso que eu estou com um adaptador. Se tu usa notebook ou tu usa o celular, o celular tem que deixar ativado por padrão pra conectar automaticamente, né? Se não, ele vai pedir pra conectar. Tu dá ok, ele faz a conexão. Mas o notebook é muito legal. Tipo, tirou da caixinha, colocou na caixinha. Tá ali, ó. 95%. Tá, ó. Tirei do ouvido. Ó, coloquei um dos lados, né? Até ele identificou que foi pra caixinha. O lado direito lá, ó. Coloquei o lado esquerdo, tá? Foi pra caixinha. Fechei a caixinha. Desconectou, tá? Então, simples assim. O pessoal, resolvi gravar esse vídeo aí porque quando eu fiz a compra desse meu, eu vi alguns reviews, né? Então, na verdade, eu fiz bastante review sobre ele. E alguns reviews não traziam a total realidade, né? Literalmente a total realidade que eu digo do produto referente à qualidade. Eu gosto muito dele, mas lembrando, tá? Eu usei ele no notebook que tem o Windows e no desktop que tem o Windows. Eu tive experiência de poder usar no Mac, tá? E assim, ó. Foi muito ruim, tá? Provavelmente por causa do sistema operacional, tá? Então, eu achei a qualidade do áudio inferior e tive vários problemas de conexão. Então, esse aplicativo que eu mostrei pra vocês, do próprio Galaxy Buds Pro, não tem pra Mac, tá? Então, ele não fazia conexão, tá? Com o próprio notebook, né? Então, ficava sempre ruim a conexão, sabe? Não ficava da qualidade que eu esperava, né? Tanto é que com o Windows eu tô acostumado, né? Então, com o Windows era tão simples, tão fácil fazer a conexão e com Mac, a própria qualidade de áudio não era boa. A supressão de ruído normalmente não funcionava, tá? Então, eu não conseguia fazer aquele controle. Pegava ali, às vezes conectava, despedia a conexão, tá? Então, é esse os problemas que eu tive lá com Mac. O Windows não tive problema. O que eu tive problema foi com o adaptador a nível de microfone. Mas, diretamente, no notebook eu não tive problema nenhum. Aí, sem cuidar no adaptador que tem no computador de vocês, né? Como eu falei, eu tô falando do desktop do adaptador. No notebook é tudo perfeito, porque o Bluetooth vem embarcado na placa-mãe, tá? Aqui não, que eu tô colocando um adaptador que faz a conexão, usa um driver pro sistema operacional. São coisas distintas, né? Então, é bem mais complicado. No tablet também, que já mostrou o tabletzinho do lado, né? No tablet, assim, ó. Experiência fantástica, né? Do resto, né? Então, sim, ó. Não tem o que falar desse fone, tá? Como tá sendo lançado o Galaxy Buds Pro 2, tá? Então, provavelmente, esse carinha aqui vai baixar de preço. Então, vocês deem uma procurada aí nas lojas. Então, povo, as minhas impressões eram essa, tá? Como eu disse, na caixinha vem aqui, ó, o cabinho, tá? Pra conectar e as outras borrachinhas ali pra fazer a troca, né? Se tem ouvido um pouco maior, um pouco menor, tu pega e faz as trocas. Mas, em suma, né? É um produto com uma qualidade muito grande. Eu sempre fui muito feliz com esse produto e usei ele muito, muito, muito. Certo? Então, pra quem gostou desse vídeo, tem alguma outra dúvida, tá? Porque esse aqui é um review totalmente sincero, tá? Sobre o produto. Eu olhei muitos, eu vi de muitas pessoas que falaram Não, é perfeito com isso e com aquilo, tá? Sempre tem os pontos que a gente tem que ponderar, tá? Então, esse aqui é um review de quem usou bastante tempo ele, tá? Aí, pra vocês, se tu gostou, tu dá um curtir no vídeo, tá? Não tá inscrito no canal, tu já se inscreve. E não esquece o mais importante que esse canal sempre trouxe. Que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abraçamos, queridos, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho